As vendas no varejo cresceram 1,3% em dezembro do ano passado, na comparação com 2021, segundo dados da Cielo. Você pode ler essa notícia completa no site da CNN Brasil. Dezembro foi o 14º mês seguido de crescimento das vendas. A empresa de meios de pagamento avalia que a alta foi beneficiada pelo calendário favorável. Com o Natal caindo no domingo, os consumidores tiveram uma semana completa para fazer compras.